Transsiberiano, a viagem das viagens. Páginas de aventura. 10 mil quilómetros, 6 fuzes horários, o maior comboio do mundo. Descobrindo as civilizações antigas, da China, da Mongólia, da Sibéria. Ao encontro dos cavaleiros das tepes, ao encontro de um património milenar. Atravessando desertos implacáveis. Uma aventura, uma viagem, um livro. Páginas e páginas de Ásia. Com o lago Baikal, visitando cidades maravilhosas. Onde a arquitetura é de conto de fadas. Belezas completamente irreais. Estações prodigiosas. Transsiberiano. Uma aventura, uma viagem, um livro. Na Bertrand.pt